Você sabe pra onde um policial vai quando é preso? E um guarda municipal, ao cometer um excesso ou algum erro, pra onde ele vai quando é preso? Com o aumento cada vez maior da criminalidade, hoje os nossos guardas municipais, que antigamente só tinham preocupação com a parte patrimonial, hoje eles atuam cada vez mais como polícia, com o poder de polícia. Eles atuam contra furtos, contra roubos, fazendo prisões, apreensões ao tráfico de drogas e utilizando, inclusive, armas de fogo. Só pra vocês terem uma ideia, só na cidade de São Paulo, temos mais de 6 mil guardas municipais. Eles são peça-chave de todo o nosso sistema de segurança pública, tanto das cidades, como do Estado como um todo. E agora eu volto à pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Você sabe pra onde vai um policial ao ser preso? Pois bem, ele vai pra um presídio específico da polícia militar. Ele vai pro Romão Gomes. O policial civil, ele vai pra um presídio específico da polícia civil. E o guarda municipal? O guarda municipal, ao ser preso, ele vai pra um presídio comum. E muitas das vezes, o condenando à morte. Com esse objetivo, protocolamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que garante o mesmo tratamento para os nossos guardas municipais. O nosso projeto permite que a Secretaria de Segurança Pública do Estado firme convênios com os municípios para que os guardas municipais, caso sejam presos, fiquem em quartéis ou estabelecimentos próprios aos agentes de segurança pública do nosso Estado. Precisamos defender quem nos defende dos vagabundos diariamente. Continuem contando conosco.